Eu louco porque soberam o fio de novo, vai dar não. Era um assassin's face, um peito, um diabo. Ah, fai, brota. O fio de novo é triste. Só fica aí com cima ali. Boa ideia. Ai, nem. Eu não sei o que tenho de acordo. Tá vendo? Mas eu vou gravar um vídeo de zumbi apocalipse. Apocalipse. Vou gravar um vídeo de apocalipse zumbinho. Zumbinho. Gravar um vídeo de apocalipse zumbinho. Oh, oh, oh. Daqui. Consegue? Não, daqui consegue, será? Ah, gente, vocês estão vendo? Estou? Estão mudosos. Não, é muito ruim. Tem que ser tipo no 10. Mas onde é que eu boto? Como é que eu vou gravar o note, né? Né, velho? Como é que eu vou gravar o note? Estou pensando. Onde é que eu boto o meu celular? Como é que eu vou gravar o nosso esfera, né? Desmojo. Tá porque eu não tô conseguindo, painunto, ó. Aqui de cima. Não sei se fica bom. Bom, né? Tutututututututututututututututututututututu. Ah, vou postar! Tonto! Obrigado.